No Vaticano, o Papa celebrou a paixão de Cristo de uma forma completamente diferente. A Itália já pensa no pós-coronavírus. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, prorrogou o isolamento por mais 23 dias. A saúde é mais importante, repetiu ele, que autorizou apenas a abertura imediata das livrarias, papelarias e lojas para crianças. Conte disse que as medidas de restrição estão funcionando e que a Itália está servindo de exemplo aos outros países. Depois de 3 de maio, a ideia é suspender parte do isolamento com muita cautela. O premier criou um grupo para estudar a reabertura do país e as maneiras de se conviver com o vírus. Sobre a proposta do Eurogrupo, de um trilhão de euros para salvar a economia dos países da União Europeia, o primeiro-ministro italiano disse que é um primeiro passo, mas que não basta, que são necessários um trilhão e meio, números nunca vistos em tempo de paz, disse Conte. No Vaticano, no fim da tarde, o Papa Francisco celebrou a paixão de Cristo. Em sinal de reverência e adoração, deitou-se no chão diante do crucifixo dos milagres. A noite, o pontife se abriu a Via Cruzes. Um grupo de pessoas caminhou do obelisco da Praça São Pedro até o átrio da Basílica, no espaço vazio, uma imagem bem diferente do Coliseu repleto. Nas 14 estações da Via Cruzes, nas quais, segundo a tradição cristã, Jesus enfrentou o seu calvário até a crucificação, 14 pessoas foram convidadas para comandar as meditações. Entre elas, cinco presos, a família de uma vítima de homicídio, a filha de um condenado à prisão perpétua, uma professora que atua nos presídios, um agente penitenciário e um padre condenado injustamente. Cada um deles representado no ritual da paixão de Cristo.